Oi gente, estou aqui para mostrar a floração da minha catiléia pastoral inocência. Hoje está um dia frio, nublado, mas aproveitando que ela está toda florida, eu vou estar mostrando para vocês. Olha só, esta haste, três flores nesta haste. Então, são uma, a segunda haste com três floração. E a terceira haste com quatro floração nesta única haste. Eu ganhei ela faz um ano, vai para dois anos, agora ela floriu de novo. E quando eu ganhei ela, ela tinha uma haste com uma única flor. Agora ela me presenteou com esse monte de flores, essa beleza. As raízes dela já estão expostas, eu deixo, porque elas gostam de ficar assim expostas. Então, eu deixo ela pendurada dentro do mini-orquidário. Ela está com osmocote, né? Que eu coloco para ajudar também na comidinha, na floração, enraizamento. Aí coloco também sachezinhos de bocache, né? O bocache também é ótimo para as raízes, para ela, para formar as flores. E esse ano, estou maravilhada com essa linda catileia pastoral inocência. Eu sei o nome dela porque quando eu ganhei, ó, vem com a plaquinha do nome. Então, eu sei que é a pastoral inocência, mas é muito linda. Olha só os detalhes dela. É um perfume muito gostoso. Então, eu sou uma amadora, mas aprendi a cuidar dela. E eu não desisti. Eu vi ela, ela começou a ficar meia feinha. Eu troquei de lugar até achar um lugarzinho certinho para ela. E a forma de aguar também. Como ela está no cachepô, assim, ó. É... Tem que dar mais um pouco de água para elas, né? Porque elas não retém muita água, né? E está assim. Uma... Muito linda. E... Eu estou apaixonada por essa catileia. De um perfume muito gostoso, gente. Mas pense num perfume gostoso. Por isso que eu falo para vocês. Não desistam das suas orquídeas, sabe? Que vocês ganham. Comece a cuidar delas. O resultado que eu tive foi esse. É... Eu tenho a foto dela quando eu ganhei. Vou estar mostrando para vocês. É... Em uma outra postagem. Mas, aproveitando para falar dela. Mas é muito linda mesmo. Olha mais um pouco. Essa está com a pintinha. Olha que linda. Que linda. E está vindo com outra espata de floração também. Olha. Viu? Essa aqui é uma frente. Essa é outra frente. Essa aqui é outra frente. No mesmo pé. Está vindo com mais floração. Por quê? Porque eu fiz uma divisão dela. Já que ela estava meia, sabe? Doentinha. Aí, eu fiz uma... Assim, uma... Tinha com uma divisãozinha nela. Não cortei. Só deixei ela sentir. Dar um sustinho nela. E deu certo. Deu certo. Porque ela abriu três frentes. Aqui, ela tem três floração. Aqui, porque é um pé com três frentes. Deu? Aí, eu vou deixar ela com três frentes mesmo. Para ver como é que vai ficar, né? Mas, já tem mais espata para abrir. É isso aí, pessoal. Não desistam das suas orquídeas. Não desista dos seus sonhos de cultivar. Que é uma coisa muito bonita, né? Na vida da gente. Você pegar uma planta dessa e ver essa floração. Que é muito linda demais. É muito perfeita. E de pensar que você conseguiu que ela atingisse, né? Essa floração. Porque vai dos cuidados que a gente tem. Porque ela fica no mini-orquidário. Fica protegida do sol, da chuva. Com sombrite de 50%. Então, é eu que controlo. Como eu sempre falei. Que eu controlo a água dela. As folhas. Estão muito bonitas. Não tem nenhuma marquinha de doença. Nada. E está assim. O ano que vem. Eu espero que ela venha com mais florações ainda. Então, eu vou cuidar mais bem dela. Porque é muito linda. Uma haste com quatro flores. Só que você dá um pau. Continuando, aproveitando essa floração também. Dessa, dessa vanda. Olha só. Que coisa mais bonita. A floração dessa vanda. E ela já está vindo com outra haste floral. Olha que coisinha mais bonitinha. É muito linda. Muito perfumada também. Aqui, ó. Tem um filhote. E outro filhote. Desse lado. Aqui. Só que eu não sei. Estou na dúvida. Se eu destaco os filhotes. Faço outras mudas. Ou se eu deixo as três. Formar aqui. Três pés em um. Não sei, né? Eu tenho outras vanda. Mas a surpresa aqui é essa aqui. Com filhotes, né? Eu também vou ver o que eu vou fazer. Se alguém tem uma vanda. Ou já teve alguém que conhece. Que teve filhotes. Deixa nos comentários. Se é bom eu separar os filhotes da mãe. Ou deixar tudo junto. Também é uma dúvida, né? Que eu estou tendo. Porque nós amadores, a gente tem que procurar conhecimento. Então, eu preciso um pouquinho de uma ajudinha, né? Porque eu também sou uma amadora. Mas, estou me saindo muito bem. Tudo que eu estou mostrando, tudo que eu mostro é comigo cultivando já. O que deu certo pra mim. Então, eu passo pra vocês. Eu não estou falando nada que eu não cultivei. Viu? Olha as raízes dela. Vou terminar esse vídeo. Com a minha pastoral. Nossa, gente. Encantada, tô. Muito encantada. As raízes dela. Olha pra isso. Ela não tava assim quando eu ganhei. Mas, conforme foi passando o tempo, eu fui cuidando. E ela formou essa maravilha de raízes. Nossa. Muito lindas as raízes dela. E eu tô encantada. Pra aproveitar a floração dela, né? Resolvi fazer uma... Mostrar pra vocês. Obrigado por vocês terem tirado o tempo pra apreciar comigo a floração das minhas orquídeas. Curte. Deixe um like pra gente. Comenta. Compartilha o vídeo. Pra quem gosta de orquídeas. Que, como eu, pensava assim. Nunca vou conseguir ter uma floração igual a que veio. Mas, não é verdade. Persistam. Que a persistência leva a gente a aperfeiçoar o conhecimento nas orquídeas. Então, se ela deu uma floração assim, porque deu certo. Não desistam. Obrigado, pessoal. Se inscreve no meu canal. Deixe um like. E até o próximo, tá? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho